A CIDADE NO BRASIL Tá fazendo só um grafite, só pra ficar suave, mano. Não olha pra mim não, porra. E aí, Tris, termina o bagulho lá, xará. Vai lá, cuzão. Paralimente, vai pra cá, sobe, 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 sobe. Para, porra, polícia! Para, porra, polícia. Para, filha da puta, polícia! Para, polícia, para, porra! Vai pro que? Vai pro que? Meu Deus é o seu sujeito, você vai ser a sua sua sua. Qualquer paz se contenta com o amor Dos manos que conosco, é firmeza e assim eu vou que vou Sei isso tudo o que, mano. Tá. O que que cê tem a ver com o bicho? É penal, parça, é papo de boy, tio Tem vários polícia lá dentro, cuzão É a nossa chance, parceiro Nós tá tendo oportunidade de tá guspindo no bolo dos boy, truta Nós, vai ser os últimos a entrar, mano Assim que nós chegar, cê já embica com nós Nós fez revolução na porra do barulho, tá? Isso, isso é arte, caralho Viva o bicho! Aqueles arrombados, sobram nossos bichos tudo Até o último bicho que nós fez, viado Da puta, mano Lá dentro desses caras, hein? Olha lá ele, filha Qual que foi a fita, mano? Olha lá, lixo, parça E se você matasse um deles? O cara tá lá na maldade de nós, caralho Você quer ser preso, parça? Você viu, tio Você quer ser preso? Você quer morrer de tiro, Cleber? Hein? Puxando de galha Não vai ficar tentando com ninguém, não, filho Nossa caminhada é outra Ainda vai quebrar o recorde da escalada em São Paulo Ainda vai entrar para a história do bicho de novo Por que de porra de sete bilhões de pessoas no mundo? Eu me apaixonei por um bichador Então se liga, cara Que merda que tá acontecendo? Eu me apaixonei por um bicho de novo Obrigado.